O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso! Outra perna lá! O que é isso? Esse movimento Esse aqui, ó O que é isso? Aperta o seu Eu não vi Entendeu? Um Três É Ó Fundo você Aperta o seu pé aqui Aperta o seu pé Defende o seu pé Defende o seu pé Defende o seu pé Agora não foi Tem que arragar o gol Aperta o seu pé Aperta o seu pé Entendeu? Banda no pé Banda no pé Aperta o seu Isso! Altura aqui, ó Pra fora Terceiro Vira, vai Um Um Tá? Entendeu? Um Seis, ó Dois Vem com o pé Vem Quatro Cinco E o senhor prevê que ele está... Sete... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Quatorze... Quinze... Detalhe... Tem que virar o pé... Ó... Tô na praimbaixo Tô na praimbaixo, ó... Se eu não virar eu não consigo bater, vire a dor, ó... Vou ficar pelo aqui, ó... Vou ter o seu joelho, tem que virar o pé, o brazo, ó... Um... Vou ter, ó... Pé, ó... Certo? Tela esquerda lá atrás... Tela esquerda lá atrás... Tela esquerda no rosto, querida... Tela esquerda na no rosto... Basa aí... É, vamos ficar lá pra frente... Estão ficando longe também... Tela esquerda no rosto, tenta aí... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, oito, nove, 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 nove Obrigado.